O que foi? Pensando que eu sou bobo alegre? Eu não, eu só tô dando risada porque eu tô aqui pra contar um caos bom pra vocês, é verdade. Bom dia, cumpadre, bom dia, comadre, bom dia, criançada, é verdade, né, que beleza. Pão demais da conta, conjuminando-se com a televisão, né, é verdade, pregando fogo na mandioca e chegando-me na coisa. Vou contar um caos aqui, meio simiante, aquele de louco que eu contei uns dias atrás aí, que também o diretor do hospício, né, do manicone, tava encharcado de doideira lá, né. Ele falou, vou ter que eliminar um pouquinho, porque senão não tô aguentando a verba que tá vindo aí, é pouca. E essa turma come, que eu vou falar pra vocês, se dá sossega leão neles, eles comem mais que leão. Então eu vou ter que fazer um teste pra ele, pra eliminar, mandar embora os pais dele. Bom, já sei, eu vou fazer umas perguntas, né, faço uma pergunta pra ele, se ele acertar e eu ver que ele é bom de cabeça, ele vai pra casa. Agora, se eu ver que ele é ruim, tem que continuar, tá bom. Então no outro dia seguinte, assim, ele armou lá uma fila, tinha uma salinha assim, né, aí ele falou pro assistente dele, Chico, Chico, é, ô Chico, né, manda entrar o primeiro aí que eu quero cruzear pra ele. Aí entrou o primeiro, tudo formoso. Diga, doutor, o senhor queria falar com eu? Fala aí, eu tô querendo fazer umas perguntas pra você, e se você acertar, você vai pra casa? Mas eu não diga, o senhor vai liberar aí, ô, e eu bora pra casa? Ah, que beleza. Ô, eu tô até com o meu ternico já, né, politico? Beleza, pode perguntar, pergunta aí. Falou, bom, pra fazer esse teste, pra ver se é louco ou não, eu quero saber o seguinte. O que que é uma coisa feita de couro? A noi põe no pé, tem sarto, tem sola, e serve pra andar. Falou, é uma coisa de couro, tem noi põe no pé, tem sarto, tem sola, e serve pra não andar. Falou, é, o que que é? Falou, tem cardaço? Falou, tem. Falou, então é sapato. Falou, muito bem, você tá liberado. Chico, ó, libera o homem. Chico, libera ele aí. Pronto, vai embora pra casa. Só que a hora que ele saiu da salinha, ele passou no segundo e falou assim, ó. O diretor vai fazer uma pergunta pra você, se você acertar, você vai pra casa. Então, você pergunta, se tiver cardaço, se tiver cardaço, você sabe o que que é, né? É sapato. Falou, tá bom, pode deixar com eu. É, tem cardaço, tem cardaço, tem cardaço, tem cardaço, sapato, tem cardaço, sapato. É, então pode deixar. Chico, Chico, manda entrar o Chico, entra o outro aí. Aí entrou. Falou, vou fazer uma pergunta pra você, se você acertar, você vai pra casa. Se você errar, você continua aqui. Falou, ó, tá na ponta da língua, doutor. Pode falar. Falou, o que é uma coisa feita inteira de lata? Tem banco, tem direção, tem câmbio, tem acelerador, tem breque e tem embreagem, certo? Você engata a primeira, vai engatando a segunda, vai engatando a terceira, vai engatando a quarta, vai engatando a quinta. Ele leva você onde você quiser, só ter combustível. Falou, peraí, pode pensar? Falou, claro que pode. Uma coisa que é feita de lata, tem banco, tem direção, tem câmbio, tem embreque, acelerador, embreagem, tem embreagem, põe gasolina e pá. Tem cardaço? Falou, não, não tem cardaço. Falou, então é o meu Cassini.